Música Família palestra, que pena, não curte estar aí com vocês hoje porque a gente grava a nossa roda de zamba da 105 FM mas eu quero desejar a todas as mulheres palmeirenses como eu toda a felicidade do mundo, guerreiras sempre juntas e pra homenagear tem que ser um ritmo de samba Fernandinha SP, mostra pra gente Agora, samba meu, hein? É isso Música 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 Oi gente, eu sou o Sol Alves e eu estou aqui para mandar um abraço para a galera do Família Palmeiras e também para parabenizar todas as mulheres, né, por esse dia todo especial e deixei aqui o meu beijo para as palestrinas, dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time É isso gente, um beijo para vocês Alô família palestra, eu sou a Júlia Fasano e estou aqui para desejar um feliz dia das mulheres em especial para as mulheres palestrinas, nós guerreiras, que acreditamos no nosso verdão Então um beijo para vocês, continuem assim, fortes, porque é assim que somos Beijo Família Palestra Oi pessoal do Família Palestra TV Eu estou aqui para desejar um feliz dia das mulheres para todas as mulheres e especialmente para as palestrinas, que amam o nosso verdão de todo o coração e dão um toque todo especial para os nossos jogos Um beijo Oi gente, meu nome é Daniela e eu vim aqui desejar um feliz dia das mulheres para todas as mulheres brasileiras especialmente as palestrinas e está aí sempre no estádio, porque lugar de mulher é no estádio sim Olá Família Palestra TV Gostaria de mandar um abraço e parabenizar pelo dia de hoje todas as mulheres porque somos lutadoras e guerreiras Gostaria também de parabenizar e mandar um forte abraço a todas as mulheres palmeirenses porque lutamos e vibramos juntas pelo nosso time Avante Palmeiras! Tarso, obrigada pela lembrança Eu estou aproveitando a oportunidade para desejar a todas as mulheres e especial para as palmeirenses da Família Palestra nesse Dia Internacional da Mulher que Deus nos ilumine sempre, nos guie para que possamos ir à luta enfrentarmos os problemas do dia a dia e conquistar cada vez mais o nosso espaço Parabéns a todas nós Beijos, tchau, tchau! Que bacana! Quanta mulherada... O Serginho! O Serginho! Que bacana, gente! Quanta mulher bonita! A Neive, a Eva, conselheiras tão importantes que ajudam a grafar a história do Palmeiras Que orgulho estar aqui entre amigos Seis anos depois Para quem não sabe, eu sou a Débora Veloso Trabalho na Rede TV Sou repórter, apresentadora de futebol lá De esporte, na verdade, né? Porque a gente faz todos os esportes E é um prazer Porque para quem não sabe, eu comecei a minha carreira aqui no Família Palestra Com amigos, queridos E realmente é um prazer voltar aqui Tanto tempo depois Para estar entre amigos e num dia tão especial O Dia das Mulheres, né? Um beijo para todas as palestrinas que apareceram aí no vídeo Para as que não apareceram também A torcida do Palmeiras é, sem sombra de dúvida Uma das torcidas mais bonitas que vai ao estádio Se não há mais Se não há mais, né? E aqui ao meu lado, para não ficar falando muito, também A nossa amiga Marília, palestrina, né Marília? Isso aí, boa noite, gente Meu primeiro programa aqui pelo Família Não vai ter Tarso, não vai ter Lugol, não vai ter Zé Vai ser a gente na bancada hoje Tá seguindo o roteiro Tá seguindo o roteiro Bom E é isso, eu queria parabenizar todas as mulheres Pelo dia delas Que não é fácil ser mulher, né? Ainda mais mulher de bancada, né? Não é fácil E cada luta aí Que a gente permaneça nessa luta aí Eu vou tocar a bola agora Porque pediram para eu apresentar Estou um pouco como convidado Um pouco como apresentador Mas eu vou tocar a bola para o Tarso Tarso, o que as mulheres representam na sua vida? As suas mulheres? A sua esposa? A sua mãe? Enfim Bom, boa noite O Serginho O Serginho derrubou a gente Todo mundo combinou e não avisou direitinho Serginho Eu ouvi Só sim Mas, gente, boa noite Sejam bem-vindos Família Palestra TV Você pode nos curtir No arroba Família Palestra Sem o A no final No Twitter Facebook Família Palestra TV Oficial Você curta a nossa página E hoje estamos estreando aqui O nosso WhatsApp Olha só o número 99 Que é a nossa Libertadores 585 Que é o número de jogos Que o Carabina fez pelo Palmeiras E o 1914 Que isso daí não preciso nem falar o que é Aí o nosso Facebook Família Palestra TV Oficial O nosso Twitter Família Palestra Sem o A no final O Instagram Família Palestra TV E o YouTube Família Palestra TV E terças-feiras 21 horas Estamos aqui Apresentando e falando Tudo sobre o Palmeiras Tem bastante coisa Para a gente falar hoje Tem goleada O Palmeiras está bem Caramba 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 Aqui já está tendo Ciricuti Mas está começando O nosso boa noite aqui Então Parabéns a todas as mulheres Sem as mulheres Nós não estaríamos aqui Dia das mulheres Como a gente brinca São todos os dias Então a gente A gente fala que é Esse dia especial Só por uma questão Mercadológica Mas dia das mulheres São todos os dias Rogério Lugó Da Turma do Amendoim Seja bem-vindo Boa noite Boa noite a todos Amigos palestrinos Parabéns a todas as mulheres A Débora, a Marília E todas as palestrinas Palmeirenses Pelo Brasil afora Não pode conectar as mulheres Eu vou começar Hoje não tem como conectar Eu queria Meu destaque inicial Esse final de semana Eu vi futebol Pessoal Queria dizer para vocês Que finalmente Eu assisti futebol No final de semana Você sabe que o Palmeiras Não vem jogando Absolutamente em nada E tudo aquilo que a gente joga Não é futebol Mas esse final de semana Eu vi Itássio E foi no domingo Na Rua Javarim Na Rua Javarim Eu estive presente Dez horas da manhã Para assistir Juventus e Mirassol E eu quero explicar O que eu vi Apesar do 0x0 Juventus e Mirassol Até o Xuxa É o meio esquerdo No Mirassol Aquele exuxa lá E o Juventus Por incrível que pareça Se impôs em campo Fez pressão no Mirassol Mirassol pouca chance De gol teve Durante a partida E eu vi um futebol Um meio campo Que trabalha a bola Que tem articulação Aproximação Entrosamento Coisa que eu não via Faz tempo Viu Tarso Principalmente Na quarta-feira passada Na quinta Quanto o Rosário Central Que foi um verdadeiro vexame Onde eu Se eu fosse o presidente do Palmeiras Eu demitiria o técnico Na vitória Seria a primeira vez Que um presidente Demitiria um técnico Seria na vitória E esse era o momento Na minha opinião Eu sei que Muitos não concordam Eu demitiria O Marcelo Oliveira Na vitória Porque foi um vexame O que o torcedor palmeirense Teve que passar E espero que amanhã Seja diferente Uma boa noite Só para começar No Dia Internacional Das Mulheres Parabéns A portenta já começou Obrigada Paulo D'Angelo Seja bem-vindo Família Palestra Uma Paixão Hove Verde no ar Seja bem-vindo Um dos primeiros programas Que ela conheceu também É É Paixão Hove Verde Ela foi lá É verdade Boa noite a todos A todas as mulheres Hoje é o dia Hoje não Sempre é o dia da mulher Porque sem a mulher O homem é nada Não é nada Sabe Todo grande homem Tem uma mulher Por detrás É verdade Todas as As decisões Por incrível que pareça São tomadas na cama Quando o cara deita E fala Puxa Estou com esse problema Assim E quem é que resolve A mulher Sempre foi assim Não tem por onde O cara que fala Olha Na minha casa Eu que determino Mentiroso Mentiroso Sabe Determina nada Primeiro que Quem escolhe O homem É a mulher O homem não escolhe Mulher não Ele vai Olha Tal Fala Bom Eu quero aquela mulher Não Não é assim Se ela não te quiser Meu amigo Boa noite Então é ela que escolhe O seu parceiro Por aí você já imagina A força que tem a mulher Tá Então Parabéns a todas Principalmente As palestrinas Vocês falaram que As palestrinas São as mais bonitas Elas são Além de bonitas Inteligentes Uma Porque torce Por uma E outra Porque são inteligentes Porque sabe Você conversa Normalmente Com elas Elas chegam aqui Que nem Elas chegaram aqui Apresentando o programa Tá O que que é isso? É inteligência Tá Não é Chegar O que não é o outro Ah nós vai Nós volta Né Aquelas Paragens Não é muito longe Da tua casa Deixa eu mandar Só mandar um recadinho Aqui ó Valência Minha mãe Mulher guerreira Cheia de energia e vida Um exemplo de Garra e determinação Valência Valeu aí Grande palestrino Esse é E no whatsapp Qual que é o número Marília? 99 585 585 585 914 Isso Estamos aqui O Gabriel De Arapongas Do Paraná Tá mandando parabéns Para as mulheres Da bancada Que ele está assistindo Aqui E manda um abraço Para vocês É Aqui o Mateus Mateus é daqui de São Paulo Mesmo O programa está maravilhoso Parabéns a todas as mulheres Pelo dia de hoje E principalmente A que estão Apresentando o programa Agora a pergunta é a seguinte Quem deve sair jogando amanhã? A Leone ou o Robinho? O Robinho na segunda etapa de jogo Ele prega E cai muito de produção Obrigado e parabéns Para o programa O que vocês acham? Bancada? É O Marcelo Oliveira disse Em entrevista Deu dicas De que ele Poderia Sair jogando Mas não Não revelou ainda Na vaga de quem A gente pressupõe Que na vaga do a Leone Mas ainda não tem Essa definição Ele gosta Do jogo Do Robinho Então não tem jeito Ele não vai deixar O Robinho De lado nunca Eu penso o seguinte Eu acho que o Palmeiras O Leone vem jogando bem Eu acho que vem merecendo A posição de titular Mas eu acho que o Palmeiras Tem que O Marcelo Oliveira Acho que a grande mudança Que tem que fazer É tirar os três atacantes Acho que quando o Marcelo Oliveira Coloca três atacantes Independente De quem seja Os atacantes É Não Diferente de quem seja Os atacantes Eu acho que tem que jogar Com dois apenas Porque um acaba Ficando sem função Por exemplo Nesse último jogo O Rafael Marques Estava sem função Então eu acho que O ideal para o Palmeiras É montar um 4-4-2 Para que o meio campo Consiga cadenciar o jogo No momento No momento de pressão Consiga articular a jogada Eu acho que falta Ao Palmeiras mudar O esquema tático Eu acho que o Dudu Rende muito mais na frente Do que o meio campo Eu acho que o Dudu Quando chega na frente Ele já está no final Do seu preparo físico Acaba caindo E perder a jogada Então eu acho que tem Alguns problemas De posicionamento De táticos do Palmeiras Que tem que ser corrigidos E não foram até agora Isso que Se em nove Eu acho que o Marcelo Oliveira É uma boa pessoa Mas se ele não corrigiu Em nove meses Eu acho muito difícil Ele mudar o esquema agora Mas eu gostaria muito De ver o Regis jogando O Regis Eu vejo muitos vídeos Do Regis É um cara muito habilidoso É um cara que precisa De oportunidade Vários clubes do Brasil Queriam o Regis E ele não dá oportunidade Precisa de sequência E mudar o esquema Eu acho que jogar Com três atacantes Um acaba sempre Ficando sem função O Miguel do Condado Está comentando aqui O Robinho Vive dos gols do Sene Acho ele abaixo da média Eu concordo O Miguel do Condado Eu concordo Eu gosto do Robinho Eu gosto muito do Robinho Está jogando muito mais Futebol do que o Robinho O Alione Está jogando muito mais Futebol do que o Robinho Eu acho que o Robinho O Alione Eu acho que é um estilo Diferente do Robinho O Alione É muito mais um atacante Muito mais um meia atacante Do que um meia de criação Acho que o Robinho Tem muito mais habilidade Para construir uma jogada Para fazer um lançamento Do que o próprio Alione Acho que o Alione É mais um atacante E jogando com o Alione Mais os três atacantes Acho que o Palmeiras Perde muito Na posição Tem um atacante Tem um atacante lá Que só atrapalha Ai meu Deus Chama-se Lucas O cara vai lá para frente Não volta Fica uma virilha nas costas dele Ele não sabe marcar O cara que Olha Aquele gol Que o Palmeiras tomou Que o sujeito conseguiu Cruzar a bola Entre o pé Do Lucas E a linha de fundo Não tinha espaço É Eu acho que o esquema Está tão ruim do Palmeiras Eu acho que não dá Eu não gosto nem de criticar Muito jogador A não ser O Alexandre Que para mim É ex-jogador em atividade Mas os demais Eu acho que não dá nem Para criticar jogador Porque assim Quem está jogando bem Hoje no Palmeiras? Ninguém Então não dá para você Criticar os jogadores Quando ninguém está jogando bem Tem jogadores de qualidade A culpa é do Cuba O Brásio que está jogando bem Quando um time Com esse elenco Aquele menino que entrou lá Como zagueiro Está jogando bem Não, o Vitor Não O Thiago Matins Mas assim Dois jogos Jogou muitíssimo bem Eu acho que o Palmeiras Precisa mudar muito Acho que tem muita coisa Para se melhorar E tem elenco para isso O que eu vejo assim A gente estava até comentando Isso no programa Os bambis estão pior Que o Palmeiras Estão mesmo Mas assim Nós não podemos Se comparar Com a mediocridade O Palmeiras hoje É a camisa mais valiosa Do Brasil A Arena agora nem tanto Mas Receita foi a melhor De 2015 Só os torcedores O segundo maior Do Brasil O maior em arrecadação Não dá para se conformar Com esse futebol Que nós temos jogado Mas aí que está O que aconteceu Foi baciada Você tem jogadores lá Que Você Três Quatro jogadores Para a mesma posição Você tirando dois Ficam a mesma coisa Sabe Vai buscar em outro Outro jogador Para uma posição carente Quais são as posições carentes Que tem o Palmeiras Hoje Lateral direito Lateral esquerdo Hoje a maior carência Do Palmeiras É um camisa 10 Mas é um meio esquerdo É um meio de criação Desculpa Vamos lá E o Eric Então Não, mas não deixa de jogar Dezessete milhões de reais Investimento alto Não deixa de jogar Melhor assistência do Goiás Artilheiro Do Goiás Perfeito Chegou como Para solucionar aí A questão do ataque E até agora Não teve oportunidade Então Não deixa de jogar Não deixa aquele outro Menino do Regis jogar O Regis Não adianta Na minha opinião Vamos até Na minha opinião O meio campo do Palmeiras Seria Regis e Robinho Eu acho que os dois Comporiam um ótimo Meio campo Dois de criação E na frente Dudu e Barros Ou Dudu e Eric E aí dá para você inverter Dudu e Eric Barros Eric e Barros Dá para você inverter Agora quando o cara escala Alexandro Aí Não, aí Aí é para você Não assistir o jogo Não, aí é para você Não ir Porque não dá Não dá Não dá para jogar Eric E Dudu Dá Não dá São dois Nanicos Pô Se você tiver dois meses De criação Enfia a bola Dá para jogar Não dá para jogar Com o Arione E o Rafael Marques Você vai cruzar Uma bola dentro da área Quem que vai subir Deixa eu só comentar aqui O Ednei está Falando com o Lugó Lugó Ô Tarso Avisa o Lugó Que a Libertadores O que importa é vencer É A Gambazado está jogando nada E ninguém fala Exatamente Aí o Green Force O Lugó Corneta Não O Lugó Corneta E acontece ao contrário Pediu a cabeça Dos argentinos E eles foram bem Continue Cornetando Aliás Temos que agradecer Ao Gareca Não vou esquecer Do Gareca Ah não Pelo amor de Deus Não se iludam Eu estou citando palmeirense Eu peço Encarecidamente Não se iludam Não se iludam Com esse jogo Não vai ganhar Sempre assim Na bacia das almas Como foi com o Rosário Central Gente O Palmeiras teve 32 35% De posse de bola Isso não existe Isso aí é aquele jogo final Que você faz na bacia das almas Ganha o título E acabou Dessa forma Não é sustentável Não é Senão a gente vai ficar Nós vamos apostar em astro Nós vamos apostar na lua No sol Não precisa mais trabalhar Não precisa treinar Não precisa fazer parte física O futebol não é assim O futebol você precisa treinar Um ou outro jogo Você ganhar dessa forma Faz sentido Como foi na final da Copa do Brasil E depois a imprensa fala Que o Santos é favorito Que o Rosário E são mesmo E são mesmo Não adianta mentir aqui O Rosário Central não é favorito Contra o Palmeiras na Argentina É favorito sim Não adianta a gente ficar bravo Joga esse futebol sempre Você não quer admitir que é Mas é o que eu estava falando O Palmeiras tem 3 times Você tendo 3 times Você não escolhe um Tá Vai ser sempre Aqueles mesmos jogando Tá Porque o que ele faz Sempre as mesmas substituições Você pode lembrar Ele troca 6 por meia dúzia Exatamente Ele troca o jogador da posição Por outro da mesma posição Ele não muda o esquema É o que eu acho O maior defeito do Marcelo Ele não tem aquela ousadia Que muitos técnicos brasileiros têm É aquele arroz com feijão E acabou Ele troca 6 por meia dúzia A única troca que ele faz Às vezes É relacionada A troca que é mais ousada Ele tira o Lucas e põe o Jean Exatamente É verdade Aí põe um outro Para jogar mais para frente Que eu acho que o Jean Deveria começar na lateral direita Porque esse Lucas não dá Sinceramente Ele e o Egito O Marcelo Oliveira já falou Que não vai colocar o Jean na direita Já falou que não vai jogar Ele é capaz de colocar o João Pedro E não colocar o Jean na direita É verdade Outro que poderia Atuar bem no meio campo E o Palmeiras esteve muito bem O ano passado com ele Foi o Zé Roberto O Zé Roberto no meio campo Rendeu muito o ano passado Com o Robinho E as grandes partidas Do Palmeiras no ano passado Quais foram? Os jogos contra o São Paulo As duas goleadas De 4x0 e 3x0 Foi quando jogou Zé Roberto e Robinho no meio campo E na frente de Tudu E Rafael Marques Agora, por que optar por 3 atacantes? Pode ver Quando joga Dudu Gabriel Jesus de Barco Ou Dudu Gabriel Jesus de Cristaldo Ou Dudu Gabriel Jesus E o Alexandre Aí fica pior ainda Sempre um fica sem função Então acho que Tá aí o erro Acho que o erro tático Grave do Palmeiras É se mudar Porque é o seguinte Quando o treinador Escala mal Não tem jeito Se o treinador escalar Bem E posicionar errado O jogador se acerta em campo Fala Fica quieto aí Que a gente se acerta aqui Agora escala mal Aí não tem jeito Mas o tempo Tá muito quieto Não tá falando Sobre futebol O que eu vejo Para a equipe Trabalhar com Com uma certa segurança Essa semana Diferente Por exemplo Diferente por exemplo Do São Paulo Como a gente colocou aqui Que teve uma semana Conturbado E vai continuar tendo Porque vai perder Quinta-feira e domingo Da gente É clássico Um clássico Que por exemplo Eu acho que O Palmeiras Entra em vantagem Justamente Pela essa questão Da calmaria Da tranquilidade Por ter conseguido Essas duas vitórias É uma equipe Que tem sim Uma consistência No meio campo Acho que tem conseguido A zaga também Eu acho que é uma Que é uma zaga Que tá em construção E eu acho que tem sim Os méritos E que é uma equipe Que tá em evolução Eu morro de medo Da nossa zaga Eu acho assim A hora que O meio de campo Não tem aquela ligação É só chutão A gente não consegue Fazer a conexão E a nossa zaga A hora que passa ali Meu amigo Fica assim Eu já tô ficando careca Vou ficar mais ainda Agora Eu vou falar uma coisa Que apareceu Uma reportagem aqui Pra vocês verem Como Em relação ao Palmeiras As coisas são Nós fizemos Jogos Com mais de 20 mil Pessoas Na última rodada A torcida é impressionante Somando todos Os outros grandes Nós superamos Jogando com o Capivariano É A torcida é impressionante E aí A manchete De um certo Órgão De internet Palmeiras tem Queda de receita De jogos E atribui cenário A crise econômica Eu acho assim A crise do Palmeiras É mais implantada Pela imprensa Do que Pela própria torcida A torcida pega no pé O treinador Escala errado Mas eu acho que É órgão da imprensa Que fala Não Mas é crise no Palmeiras O Palmeiras não ganhou Faz tantos jogos Eu acho que é mais implantado Pela imprensa Do que pelos torcedores Do Palmeiras E é uma coisa totalmente Desnecessária Porque assim A gente está enchendo estádio Se a arrecadação Cair um pouco Gente Os outros Que tem que correr atrás Ainda Porque nós estamos Arrecadando muito mais Do que os outros E enchendo o estádio Com um valor do ingresso Muito maior E no Pacaembu Vocês não se admirem Se nós tivermos Muito mais palmeirenses No lugar de visitante Do que bicharada Do outro lado Entendeu? E é uma coisa assim Que Vou comentar um pouquinho Em relação a isso O jogo da gambasada Que seria no sábado Foi transferido Para o domingo Às 16 horas O nosso jogo Que seria Às 16 Foi antecipado Para de manhã Só que Só que Isso fere O estatuto do torcedor E isso Vai causar O deslocamento De três torcidas Na mesma cidade Por quê? Ah O gambá vai jogar Em Ribeirão Preto Tá Só que ele não vai sair daqui 10 para as 4 da tarde Ele vai sair daqui De manhã Porque são 4 horas Quem vai de ônibus Para Ribeirão Sabe que não é 4 Não são 4 horas Assim exatas Você tem que São 6 horas Tem a parada Tem não sei o que Tem revista Não sei o que Então o jogo Às 16 O pessoal vai sair Às 10 Às 9 Para sair Esse horário As torcidas Estarão se deslocando No mesmo momento Que a torcida Do São Paulo E a torcida Do Palmeiras Estão indo Para o seu jogo Então Cadê a responsabilidade Do Ministério Público Para falar Para a Polícia Militar De São Paulo Que está preocupada Com uma manifestação Tá Que todo mundo Vai em paz Está preocupada Com a manifestação E vai colocar Três grandes torcidas Em choque E ainda vai ter Uma corrida No Pacaembu Às 8 horas da manhã Na Avenida Pacaembu Ela vai estar fechada Então quer dizer Os torcedores Estarão se deslocando Para o Pacaembu Com as ruas Fechadas Todo o esquema Armado Isso daí É o prato cheio Para acontecer Alguma besteira Acontecer Alguma desgraça Visto os últimos Acontecimentos Da semana passada Tá Então eu gostaria De deixar registrado Isso daqui A nossa preocupação Com o torcedor Que estará Se deslocando De todos os times Eu não quero Não é porque o cara Torce para o gambá Torce para a bicharada Mas eu não gostaria Que tivesse nenhuma morte Nenhuma briga Nenhum fato lamentável Só que as coisas Estão Caminhando para isso Eu não vejo Assim Uma necessidade De ser feito Um trâmite Desse Então É uma questão Cadê o Ministério Público Para atuar Em cima disso A PM vai conseguir segurar Vai E foi a pedida Da polícia Foi a pedida Da polícia A gente acompanha As duas torcidas Até Barberira Até em casa É uma logística óbvia Quando a gente Se refere A futebol A gente sabe Das rivalidades Que existem Entre as torcidas E de qualquer maneira Fica o nosso apelo Para que os palmeirenses Influenciem As outras torcidas Para que haja paz A gente precisa ter Aqui no Brasil Um futebol exemplar Dentro de campo E fora dele também É muito importante O WhatsApp A gente está estirando O WhatsApp hoje O pessoal está Já começando A mandar O WhatsApp Gente só vai funcionar Em dias do programa Porque a gente Não vai ter condições De ficar administrando Ficar mandando paquera Para o pai Só essa A do Danilo também Eu sei que eu sei A gente está falando A gente está falando Já da mulher A mulherada aqui Todo mundo bravo Durante a semana Não vai ter comentário Acho que ficou vermelho Olha lá Senão a gente não vai conseguir Dar conta O meu WhatsApp Você é mais convidada Do que a mulher Do que a mulher Aí ele colocou Primeiro o rascunho E depois a obra de arte Aí ele comenta Nem a Lione Nem o Robinho Prefiro as meninas Da bancada Está saídinho Deixa ele Se eu for arranhado Ou mordido Por um bambi No domingo Vou processar a PM E briga de travesseiro É Quem morde mais O FP Seva Está falando aqui A Lione é importante Pela garra portenha Exemplo Foi o primeiro gol Na última quinta E Gabriel desistiu E o Churri foi lá e fez O Cristal também Por falar em gringo Vamos falar do seu bairro Que por causa da convocação Ele sai do departamento médico Ele vai perder quatro jogos também É Que coisa, né? É esse filme Ele vai fazer quatro jogos Pelo Palmeiras Por causa da convocação Sim Nós temos um palestrinha Além das câmeras Sim Ela está lá sentado Já jogou inclusive Nas categorias Nas categorias Nas categorias Em base Em Palmeiras O irmão dele também Dez anos jogando no Palmeiras Recém-chegado Dos Estados Unidos É, recém-chegado Dos Estados Unidos O Matheus Que está escondido lá Não quer vir para a frente Não é, Matheus? O palestrino Olha lá Ele está sentado lá Ele ficou vermelho Ele ficou vermelho Mas, mano O Ricardo Pires Está lembrando aqui Que em 1942 Nós tivemos uma maratona Que chamou Arrancada heroica Então, nós estamos lançando Hoje Com todas as mídias Para que o palmeirense Vá ao jogo Com a sua camisa amarela Quem tem a camisa amarela Vá de camisa amarela Por dois motivos A arrancada heroica E a manifestação Que ocorrerá na Paulista Gente O que está acontecendo no Brasil É um momento histórico E a gente tem que aproveitar Colocar a nossa Palestrinidade E o nosso brasileirismo Em prática Tem uma sugestão Pois não Você que vai usar A camisa amarela No domingo Nós vamos derrubar É tirar uma comandante E tirar o outro comandante Lá do time Então, poderiam fazer Uma passeada dupla Tirava o Marcelo Oliveira E tirava a Dilma Aproveitar o domingo Já para fazer Uma limpeza geral E mudar esse país E o Palmeiras Na sequência Vocês querem tirar a Dilma? Vocês querem tirar A empreendeu Limpeza geral e restrita A empreendeu o Lula Está aqui O Lugol O Lugol vai fazer Tanto barulho Com a corneta Eu queria fazer Uma pergunta Vamos mostrar os gols Pode falar Qual a opinião de vocês Amanhã Resultado do jogo Quem faz os gols Eu queria ver um pouco De vocês Qual a expectativa Para amanhã Eu acredito que a Raça Argentina De novo vai Quanto, Marília? 3x0 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 No embalo do quarto Do placar elástico Que teve no último jogo Eu vou no 2x1 2x1 É a mesma A mesma sensação que eu tenho 2x1 Vocês vão estar no jogo amanhã? Todos lá no palestra? Não Eu provavelmente Eu provavelmente Trabalho Você não também? Eu vou Eu vou Se você vai sair cedo eu vou Tá, só amanhã 1x0 1x0 Capivariano, gente Vamos ver Vamos passar E vocês? Qual é o resultado? Amanhã o Palmeiras vai dar um espetáculo Amanhã eu sinto que o Palmeiras vai pra cima É a consagração do Marcelo Oliveira amanhã Marcelo Oliveira amanhã vai destruir Vai armar um time com 4x4, 2x1 Vamos pra cima Vamos jogar muito E vai ser 1x0 Vamos passar os gols do Capivariano Vamos passar os gols também Da Libertadores Se tiver aí primeiro, Sérgio Os melhores bonitos Sérgio arrasando Como sempre no suíço Isso aí fazia tempo que eu não via Uma tabela, um pivô O Cristaldo fez um bom pivô E uma bela finalização do Arione Tá parecendo o Pirlo A aparência Eu não sou muito fã do Cristaldo Mas ele vem merecendo ser titular Os que estão aí, pelo menos, garras, posição Melhor que o Alexandro 5kg, né? Ele perdeu Perdeu 5kg, né? E o Alexandro? Ele ganhou quantos? E o Big Mac, too? Olha, essa jogada fazia tempo que eu não via Trabalhada, fez bem o pivô E o Arione finalizou muito bem A próxima jogada você viu faz tempo Faz tempo, você viu Em seguida vai sair, acho que o gol aí Do Capivariano A gente fez bastante, né? A gente fez bastante atenção Falha defensiva Do Lucas, né? O Zé Incrível Do Lucas Eu acho que a falha maior foi de gíria Quer ver? Dá uma olhada Olha por onde ele cruzou a bola Presta atenção Tudo bem, mas três Se a gente não avança também Eu não vejo tanta falha Olha lá Ele vem muito de trás Mas o cara entrar desse jeito sozinho Eu não vejo tanta falha Eu não vejo tanta falha É isso Ninguém acompanhou Acompanhar ou não Não sequer acompanhou Mas ele não podia nunca deixar cruzar essa bola Mas já que deixou Pelo espaço que tinha Não, mas tudo bem Mas mesmo assim a nossa defesa estava desarmada Aí foi um gol sem querer Um gol sem querer A bola bateu O próprio Thiago Martins Só que bateu na perna esquerda dele Foi sem querer Não importa Entrou Entrou Tinha um técnico antigo Que falava Falava assim Não importa se é gol de mão Aos 47 Impedido O que importa é o Palmeiras ganhar E ter os três pontos Daqui a alguns anos Ninguém vai lembrar disso Essa logística serve também Para libertadores, né? Principalmente Olha lá A bola bateu Não foi o Miller que fez de barriga? O Raí O Raí De cabeça Não sei, né? E o Miller também O Miller foi ver o gol dele Só no videotape Exatamente A bola bateu com a barriga assim Ele fez assim O goleiro quase tirou com o pé, né? Aí a gente vai falar do mimimi Aí do avante também, né? Que rolou Você já viu alguma evolução Nesse jogo Contra o Capifariano Frente ao Rosário? Alguma evolução tática Técnica Muitos comentaram Ah, o Palmeiras melhorou o passe Teve uma mudança Você sentiu alguma mudança No Palmeiras Nesse jogo No time com o Rosário? Eu senti uma coisa Veja Veja esse momento aí Do pênalti Daqui a pouco A gente comenta dessa mudança Mas veja esse momento Como é bom Quando acontece com a gente Não tem problema Ninguém fala nada Agora olha lá Aconteceu com eles Se é com a gente É pênalti do mesmo jeito Com os outros Nunca é pênalti Mas quando Mostraram por detrás O braço esquerdo dele Levou a bola E logo E logo em seguida O pessoal da Fox Já estava falando Que não foi pênalti Não foi pênalti Que o braço estava colado No corpo Mas assim Eles foram prontos Aí depois Quando passou por detrás Mas o cara falou Não Ele me encheu Que é isso Eu adorei essa Pênalti muito bem convertido Muito bem Eu adorei agora Que aprovou Aprovou o uso De recurso eletrônico Porque já está Se vocês não sabem Já está sendo utilizado É Por debaixo dos panos Porque vira e mexe Você pode reparar Palmeiras Olha o lançamento Do prazo Porque vira e mexe O lance ocorre E demora um pouquinho Para o juízo Para o bandeirinha Tomar alguma decisão E aí o gol Do Alec Gol Do Alec Donald Alec Donald A hora que ele entrou Você só via as cornetadas No Twitter No WhatsApp Logo em seguida Ele calou a boca De todo mundo Não, se ele seguir Calando a minha boca Assim, está bom Ótimo, eu também Nossa, está ótimo Também Você não vou com o caminho Do Flamengo É, o Alexandre Para mim é sem comentar A gente tem o Alione Porpetone Pelo que o pessoal Está falando O Alexandre Sem comentar O Alexandre A hora que ele entrou Olha que ele entrou Desliguei a televisão Vou ser bem sincero Eu não vi o quarto gol Do Palmeiras A hora que entrou O Alexandre O Alexandre é o seguinte O Alexandre Quando você está no estádio E vai entrar o Alexandre Pode chamar o sorveteiro O cara do amendoim Porque não vai acontecer nada Então, fica lá comendo Eu queria mandar uma Bom, o pessoal Está mandando um abraço Aqui, está acompanhando O pessoal da Aclimação O Romão O Miguel O Alfredo Proto Estão acompanhando O nosso programa aí E adorando a presença Das mulheres Porque é muito melhor Que eu aqui Eu também concordo O Gilberto também Está acompanhando E o Sérgio Magri Está mandando aqui Que a semana passada Ele disse que Com o Cristaldo O Palmeiras ganharia Do Rosário Por 2x0 Sem o Cristaldo Perderia de 2x0 Então, parabéns O Sérgio Magri Que está na Itália Moro em Roma Sérgio Você poderia estar no lugar Do Marcelo Oliveira Vem para cá Que já foi inclusive Diretor do São Caetano Então, acho que Um grande abraço Ao Sérgio Magri Que acertou o resultado E que adora o Cristaldo Eu não adoro tanto o Cristaldo Mas você Na semana passada Você teve razão Acertou o resultado O Ednei Mascarenhas Tarso Estarei amanhã Como estive semana passada E o meu palpite Será 3x1 O Ricardo Pires O palpite dele é 1x1 E o Uri Gabriel merece uma chance Ele protege a defesa Melhor do que o Thiago Acho que ele tem que ser Tem que ser alavancado Tem que trazer ele para Acho que bacana falar disso Acho que o Gabriel Foi um fator primordial Para o Palmeiras cair De produção ano passado É o maior volante Na minha opinião De todos esses que estão aí Aroca, Jean Thiago Matheus Salles O Gabriel é um excelente jogador Foi ele sair o ano passado Para o Palmeiras ter uma queda Então acho que isso não pode ser esquecido Acho que a volta do Gabriel É fundamental E vamos aqui ressaltar Departamento Físico do Palmeiras O Gabriel Teve a contusão Igual ao Luciano Dos gambás O Luciano teve a contusão Um mês antes E teve duas contusões Do joelho Foi ligamento Cruzado Ligamento cruzado Anterior Do joelho direito Luciano E do Gabriel Do joelho esquerdo E além disso O do Luciano Foi mais grave Ele teve menisco junto Ligação Do menisco E já voltou a jogar O do Palmeiras Está aí mais um mês Não põe para jogar Só essa comparação Um tem 23 anos Que é o Gabriel Que é o Gabriel do Palmeiras E o 22 tem o Luciano Quer dizer Só essa comparação Já mostra O que demora mais Para recuperar o Palmeiras É complicado Vamos falar do Rosário Contra o Rosário Que Libertadores Deixar o Clima de Libertadores Meu Deus Maravilhoso Vamos lá Nossa senhora Nossa senhora Nosso estádio é muito bonito Aliás Que mudaico E o mais legal Foi acompanhar A cobertura Do pessoal no Twitter Porque Tivemos aí Um grande número De argentinos Presentes Não fizeram Nenhum tipo de bagunça Não fizeram Nenhum tipo de De provocação Aliás Porque eles sabem Que nós vamos jogar lá também Então eles acharam Por bem Não criar nenhum tipo De problema Porque eles também Sabem que A nossa torcida Não é fácil E aí Eles estiveram Perdido aí Ah Fez muita gente Levantar da poltrona A gente perdeu Muitos gols É que fez o primeiro tempo Bom Primeiro tempo Os primeiros 15 minutos Foram ótimos Nossa O primeiro tempo Porque olha Eu estava assistindo Na mancha de Cuiabá Eu acho Que como tem que ser O jogo Eu acho que Exatamente como tem que ser O jogo Um jogo de Libertadores mesmo Um jogo Que claro Que se merecia Tem que buscar a tática Tem que tabelar Tem que se movimentar Encontrar os espaços Mas o jogo de Libertadores É assim Um jogo raçudo Que você tem que arriscar Todos os chutes E eu acho que o Palmeiras Mesmo tem essa composição O que vocês acham O que vocês acham O que vocês acham Que aconteceu com o Palmeiras No segundo tempo Para ter uma queda Assim Absurda de produção Qual O que vocês acreditam Não existia Talvez Eu acho que Não era vagão Sabe Eu sinto que o Palmeiras Dá esses apagões Do nada Não é que Eu acho que Há alguma culpa Alguém Por exemplo Falaram de coisas Do vestiário Não creio que vocês acham Acho que é um apagão Mesmo no time Que é problema No Palmeiras Há tempos O Palmeiras Há muito tempo Vem assim De que Primeiro tempo Não faz bem O segundo tempo Aquela hidrada Então eu acho que É um apagão Mesmo O time tem esse problema Há muito tempo Aliás Eu preciso comentar Do gol No primeiro gol Do Palmeiras A raça Que teve Sabe Aquela raça De fazer o gol Foi extrema Assim É Mais uma vez Estacar A questão psicológica De libertadores Tem que ter Um equilíbrio Muito forte Suportar a pressão Suportar a catimba Suportar Essas coisas Que existem Quando você joga Contra o Argentino Contra o Uruguai Enfim Qualquer Qualquer time Então assim É importante Trabalhar esse quesito A pressão Psicológica Porque É o que define Muita coisa Num jogo de libertadores E vai afunilando As chaves Vai ficando pior O que me preocupou Nesse jogo Principalmente no segundo tempo O primeiro tempo ainda É a falta De mostrar Que é time grande Dentro de casa Mas quando você joga Uma libertadores Dependente do adversário Você tem que se empoderar Você não pode deixar o adversário Tomar conta do jogo Ter a possibilidade que fez Só se joga Mas foi o que eu falei Eu falei É incrível Como o Gabriel Jesus Simplesmente quer cavar um pênalti E o Cristaldo vai lá E luta pela bola Duas, três vezes É diferente A mentalidade do Argentina Eu não sei Eu sou meio Assim com o Gabriel Jesus Que eu acho Que tem que trabalhar muito Ele ainda Pra ele ser um bom jogador Eu concordo Eu concordo O Gabriel Jesus não está preparado Eu não sei Mas na época de Oswaldo de Oliveira Eu era a favor De deixar ele no banco Com calma Colocou o cara Eu acho que ele é muito afobado Ainda Tem muito que aprender Claro Mas nessa hora Por exemplo A gente viu Foi uma coisa infantil Exatamente Parece que está sempre chorando É muito chorando Eu até comentei Eu acho que pelo menos Eu podia emprestar O Gabriel Jesus Pra um time argentino Pra jogar Jogava a meia apertura Lá Ele tomava umas pancadas Ele começava a parar de cair Ou ele parava de jogar Ou ele prendia Ou ele se tinha emprestado Pra um time argentino Se ele fizer um ano de estágio Lá na Argentina Eu acho que ele volta melhor Ou no Uruguai Também Também Eu acho Descordeta com o canto É verdade É verdade Ele não está preparado Infelizmente E é uma coisa Que criticavam o Osvaldo Falavam Não Tem que colocar o menino Pra jogar Gabriel É Então Eu não acho Que tem que colocar o menino Pra jogar É verdade O Gabriel O Gabriel O Gabriel O Gabriel O Gabriel O Jesus O Gabriel O Jesus É Então E aí a gente começou A tomar um sufoco Foi um Deus nos acuda Nossa senhora Uma bola quase em cante Se não fosse goleiro É verdade Olha só Essa daí Eu parei de ver Nossa Não dá pra gente ficar Aliás Destaque pro Prás Destaque pro Prás E essa camisa feia Agora Nossa Sério A gente não amei a camisa Quem é que tá lá com a bola Que tirou a bola lá de dentro do gol Lá Pé dentro do gol Quem é esse aí? Lucas É Como é que ele encabeciou a bola? Pro meio da área Ah Vai te catar Vai pra Bota lá Pro coisa Botafogo Não acha ele tão ruim Não Não acha ele tão ruim Leve ele pra tua casa O Lucas O Lucas não acha ele tão ruim Acho que tem Acho que não tem ninguém Jorana Prazer Quando um time Não tem nenhum destaque individual Quando o melhor jogador É o goleiro É porque alguma coisa Coisa até errada Alguma não Muita coisa Muita coisa O Prás já tem sido melhor em campo Nos últimos 3, 4 jogos Sempre com destaque Então é porque alguma coisa É errada no elenco Eu acho que Eu acho que já mudou um pouco Essa mentalidade Eu acho que quando o coletivo Tá coeso E dialogando bem Eu acho que consegue Também equipe forte Exatamente Eu acho que o futebol Hoje em dia Ele já é mais do coletivo Claro Tendo lá um centro avante Um meio campo diferenciado Pra se infiltrar Mas assim Eu acho que o futebol Ele O coletivo funciona bem A gente vê aí o exemplo Do Barcelona É É É É Falou tudo Foi como nós jogamos Como o Palmeiras jogou O ano passado No coletivo Tá É Ele mudou Toda a forma do Palmeiras jogar Eu venho falando isso Ele tirou O Rafael Marques Deixou ele no banco E o cara tá aí Assim É E assim O que me preocupa O Palmeiras Foi o único time Que não Não vendeu ninguém Não perdeu ninguém Pro futebol chinês Pelo contrário Foi um absurdo Se reforçou Trouxe jogadores Promessa Como você colocou O Eric No começo do programa Quer dizer Tem tudo pra engrenar Tem tudo pra estar muito melhor Do que tá hoje Não dá pra aceitar Esse tipo de coisa O que me preocupa É o torcedor do Palmeiras Lógico Tem que incentivar Tem que apoiar Amanhã tem que lotar Amanhã tem que lotar O Allianz Parque Mas eu acho que você tem que cobrar Porque depois não vai tentar A hora que cair fora Se cair fora Tomara que não caia Vai começar tudo Ah, você vê O esquema não funcionou E aí já é tarde Tem coisas que você consegue Corrigir rota E tem que corrigir E dá tempo E dá tempo ainda Só não dá O Yuri do Vale Tá falando O Tarso Estava embaixo Da torcida do Rosário E eles tacavam Objetos e garrafas De água toda hora Não foi tão pacífico assim Agora Garrafas Eu não sei como Eles entraram, né Porque não pode Entrar com garrafas No Allianz Aliás, a PM Barrou até uma entrada De óculos escuros Sabe É uma coisa que Não sei como Eles entraram com garrafas Mas mesmo assim Aí é uma questão De educação Uma questão que a gente sabe Que o futebol sul-americano É assim mesmo, né Mas em termos Eu falei em termos de briga Em termos de coisa E mesmo Em termos de butinada Agora No campo não teve Aquelas pegadas fortes Aquelas pegadas firmes Como costuma ser No futebol argentino, né Então vamos ver lá Quando for jogar lá Que aí Arroito Voltando Voltando A vaca fria aí, né O Palmeiras jogou em linha O que que é isso? É querer tomar gol Que eles tabelavam E entravam com maior facilidade Aham Sabe Jogar em linha Isso não usa mais Quantos anos? Não, é loucura Ah, tá louco É, eu tava lendo Alguns comentários Assim no Twitter, né No dia do jogo Nossa, é questão de tempo Pro Palmeiras tomar Tomar virada E aí o Alione Foi lá e fez um gol Mas tava propenso a isso Porque ó Todos esses melhores momentos Só tem melhores momentos Neles E aí não adianta a gente Vim aqui Ficar culpando a imprensa Você quer que a imprensa Fale o que Depois de um jogo desse? Tem que falar Palmeiras foi massacrado Pelo Rosário Central E ganhou na bacia das almas Essa seria a minha manchete Ainda bem que eu não trabalho Na imprensa Porque essa seria a minha manchete O Palmeiras tomou um massacre E ganhou na bacia das almas Essa seria a manchete ideal E o Palmeiras fica incomodado Pô, ganhamos de 2 a 0 Libertadores Acho que você tem que Exaltar uma vitória Uma Libertadores Mas não também Esconder tudo que foi o jogo E que foi o jogo Na realidade Quando secou o campo Eles deram uma aula de futebol Está tendo o fator casa, né? O Palmeiras tem que se impor Mais dentro de casa E a gente chegou Cheguei a comentar no Twitter De que o Palmeiras Parece que perdeu A vontade de jogar em casa Parece que não sabe Mais jogar em casa Estou tomando vareio de bola Quase todo jogo em casa Foi um lançamento Uma visão Coisa mais ridícula Esse amarelo deles também Eu não sei porquê Mas, olha Bem péssimo Bem péssimo E aí foi a pá de calça Eu já estava tirando O desfibrilador Graças a Deus Você me salvou Essa camisa fria Pelo amor de Deus É Nunca imaginei Olha só Ele viu que estava sozinho lá Ele ainda tinha opção De passar a bola Correr e fazer E ir para o abraço Diferente daquele vídeo Que nós vimos Essa semana Que o jogador Fez o gol E correu para a torcida Adversária E tomou uns tapas Foi engraçado O Marcos falou Na Libertadores Quando ele pegou O perote do Marcelinho Que ele está escorregando Ele falou Ele olhou e falou Torcida do Corinthians Mas a gente estava Lá em cima Na arquibancada Essa camisa Que você tem que usar Domingo É essa aí O Ricardo falou Resumiu bem aqui Sabe aquela pressão E agonia De quando você está Muito apertado Para ir ao banheiro Chega em casa O banheiro está ocupado Então Essa agonia Foi igual O jogo contra o Rosário Quando a Lione Fez o gol Foi como se a porta Do banheiro Se abriu Boa analogia Boa Faz sentido Faz sentido Essa foi boa Eu acho agora Amanhã a gente Ganha de 1 a 0 E domingo A bicharada A gente sabe Que vai Vai vir Com a faca Nos dentes Ou com a rosa Nos dentes Não sei Mas a nossa Arrancada heroica A gente vai Atropelar A bicharada Vocês são muito Maldó Ué Hoje a dia É das mulheres A rosa Nos dentes A rosa Nos dentes A Sandra Rosa As meninas Você assistiu A apuração Das escolas De Sam Em São Paulo Aparecia o nome De todas As escolas Assim E na hora Que aparecia O nome Dele Estava escrito Bonecas Então é assim É assim O negócio Não tem como Eu vou começar Dando o nosso Boa noite Marília Seu boa noite A gente já está chegando Então o fim Passou voando Uma hora Boa noite Gente Aí friso Feliz dia das mulheres Mãe 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 é mãe Mãe é mãe Todas as palestrinas Todas as palestrinas Que acompanham Palmeiras Estão na arquibancada Sofrendo Não é fácil Enfim Boa noite Adorei ter participado Primeira vez Espero que mais Tem uma super tatuagem Tem uma super tatuagem Com o número de telefone É o whatsapp Do família Gente Mas é isso Queria agradecer A Itarso Lugou para de comentar Pelo amor de Deus Zé Débora Muito bom estar aqui Com vocês Amiga da Carolzinha Débora Boa noite A gente agradece A sua presença Sim Imensamente O prazer ter você aqui Você estava devendo Essa visita Para a gente Há um bom tempo Já Já sabe o caminho Com certeza Vou voltar Que delícia Voltar aqui Ao TV Uma casa que me abraçou No começo Ainda estou muito No começo da carreira Tem muito Ainda aprender Mas é uma delícia Voltar às raízes E ver que Os amigos estão aqui Muito competentes Como sempre Ao TV Uma casa que sempre se desenvolve Os amigos do família Sempre muito queridos Um abraço para vocês Para as esposas Para as famílias Um abraço Para todo mundo Que nos assiste aí Um beijo no coração E sempre Desejar que o Palmeiras Seja essa agremiação Grande Que é Um time que traz Muita alegria E que traz Muita qualidade Para o futebol brasileiro Obrigada Viu meninos Pelo convite Fiquei muito honrada Obrigado 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 Temos aqui Com mais um bom lidado Já que está Já está agendado Já Já Está certo? É isso aí É terça-feira Rogério Seu boa noite Boa noite a todos Todas as mulheres aí Palmeirense principalmente Pelo seu dia E as mulheres aí Todo dia Em especial A minha mãe Beatriz Que ela não é palmeirense Mas um beijo A minha mãe aí Pelo dia da mulher Vai corretar a mãe também Ludo? Vai corretar a mãe Minha mãe É pão Pim Calma Vou falar para vocês Fazer um beijão para a minha mãe Acho que é bacana isso Acho que o futebol faz parte Do nosso dia a dia E é isso aí Que o Palmeiras faça uma boa partida amanhã E que o Marcelo Oliveira caia no domingo Boa noite Matheus Que está atrás das câmeras Ah é o Matheus O Matheus está lá escondido É isso aí Gente a gente agradece a audiência A paciência Curtam nosso WhatsApp Nossas mídias sociais Pode colocar aí Sérgio Aí ó 995851914 É o nosso WhatsApp Família Palestra TV Oficial É o nosso Face Família Palestra Sem o ar no final É o nosso Twitter Família Palestra TV É o nosso Instagram Que já passou Dos 5 mil seguidores Família Palestra TV É o nosso YouTube Então você nos assiste Toda terça-feira A gente agradece E agora a gente vai encerrar Com o vídeo da abertura Onde foram feitas homenagens Por muitas mulheres Que mandaram seus depoimentos Duas delas Uma é ex-conselheira Eva Bertacco É ex-conselheira do Palmeiras Tem uma história De luta De guerra Dentro do Conselho Da Sociedade Esportiva Palmeiras Foi suspensa Foi perseguida E batalhou muito E graças a ela Eu entrei no Conselho Então é uma pessoa Assim Que eu tenho Eterna gratidão Pela Eva Eu acho que é Uma homenagem Mais do que merecida A Neive É uma conselheira Que está lá hoje Representando as mulheres São poucas mulheres No Conselho Da Sociedade Esportiva Palmeiras Mas a Neive Está lá representando Hoje Todas essas mulheres E todas Que mandaram O seu depoimento A gente agradece De coração Um grande abraço Semana que vem A gente está de volta Aí com o convidado E a gente vai Lançar um sorteio Aqui Para quem divulgar O programa de hoje Vai concorrer A uma camisa Oferecida pela Academia Store Um grande abraço Até semana que vem Uhul Não pude estar aí Com vocês hoje Porque a gente grava A nossa roda de samba Da 105 FM Mas eu quero desejar A todas as mulheres Palmeirenses Como eu Toda a felicidade Do mundo Guerreiras Sempre juntas E para homenagear Tem que ser Em ritmo de samba Fernandinha SP Mostra para a gente Samba meu É isso Oi gente Eu sou o Alves E eu estou aqui Para mandar um abraço Para a galera Do Família Palmeiras E também Para parabenizar Todas as mulheres Por esse dia Todo especial E deixar aqui O meu beijo Para as palestrinas Dizer que eu tenho Muito orgulho De fazer parte Desse time É isso gente Um beijo Para vocês Alô família palestra Eu sou a Júlia Fasano E estou aqui Para desejar Um feliz dia Das mulheres Em especial Para as mulheres Palestrinas Nós guerreiras Que acreditamos O nosso verdão Então um beijo Para vocês Continuem assim Fortes Porque assim que somos Beijo família palestra Oi pessoal Do Família Palestra TV Eu estou aqui Para desejar Um feliz dia das mulheres Para todas as mulheres E especialmente Para as palestrinas Que amam O nosso verdão De todo o coração E dão um toque Todo especial Para os nossos jogos Um beijo Oi gente Meu nome é Daniela E eu vim aqui Desejar um feliz dia Das mulheres Para todas as mulheres Brasileiras Especialmente As palestrinas E está aí sempre No estádio Porque lugar de mulher É no estádio Sim Olá Família Palestra TV Desejar a todas as mulheres E especial para as palmeirenses Da Família Palestra Nesse Dia Internacional da Mulher Que Deus nos ilumine sempre Nos guie Para que possamos ir à luta Enfrentarmos Os problemas do dia a dia E conquistar cada vez mais O nosso espaço Parabéns a todas nós Beijos Tchau Tchau Alô Amigos Eu sou Zan Copé Simões Eu estou todos os dias De segunda a sexta-feira Na Altevi Meio dia Gente que fala Altevi A TV da internet Olá Eu estou aqui Para tocar sua consciência Nossa saúde Ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida Uma ação social E voluntária Que trabalha